Ah, meu bem, eu acho que o amor veio colorir Minidor, e quando acordei no teu colo eu orrei Estás aqui, és meu provador Estava em sentir livre pra sonhar acordada Pinta o teu sonho no meu E nada será gris Lima, nossa filha, vem Depois me faz feliz Dorme aqui Nos faz dormir Dorme aqui Nos faz feliz Oh, meu bem, eu acho que o amor veio colorir Minidor, e quando acordei no teu colo eu orrei Estás aqui És meu provador Me faz ir sentir Livre pra sonhar acordada Pinta o teu sonho no meu E nada será gris Lima, nossa filha, vem Depois me faz feliz Depois me faz feliz Dorme aqui Dorme aqui Nos faz feliz Dorme aqui 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 Obrigada.